A equipe rubro-negra com a posse de bola, tirou para o Fabrício, levantando na área, tentou o domínio. Começa bem a equipe rubro-negra com a posse de bola, tirou para o Fabrício, levantando na área, tentou o domínio. De perna esquerda bate no gol! De perna esquerda bate no gol! E o Leão avançou para a final e acabou conquistando o título, mas no pernambucano sub-13 o retrô já conseguiu garantir a taça. E o Leão avançou para a final e acabou conquistando o título, mas no pernambucano sub-13 o retrô já conseguiu garantir a taça. João Moro entrou na área, fez o passe, tirou do marcador! GOOOOOOOL! Christian! É gol do retrô! Girou, pode bater no gol, chega em cima! Girou, pode bater no gol, chega em cima! Bola na área, de cabeça! Fica! Bola na área, de cabeça! Fica! Aumento lá para o David Lisboa, ele faz o domínio, vai para cima do marcador, David Lisboa, perna esquerda, bate no... Aumento lá para o David Lisboa, ele faz o domínio, vai para cima do marcador, David Lisboa, perna esquerda, bate no... Aí o Eduardo, vem avançando com o Christian, devolveu para o Eduardo, na linha de fundo, saiu o goleiro, o toque no meio! E o João Henrique na entrada da área, o bom passe, dominou, vem o chute! O João Henrique na entrada da área, o bom passe, dominou, vem o chute! Gol do Esporte! Ruan é o nome dele! João Moura, deixa pelo lado direito, olha aí o chute para o... Passe, devolução de novo para ele, vem o João Moura, que bola do João Moura, dentro da área, bate cruzado! João Moura saiu da barcação, lá vem ele carregando, o cruzamento para... Agora a arbitragem parou, pegou Faura, vem carregando camisa 10, fez o passe, dentro da área, vem o chute do Christian para...